Boa tarde a todos, está no ar o programa TV Inovadora para toda a nossa região através da TV Carajás. Conversamos hoje com o Marcelo Brito, empresário e médico da Belly Clinic e Narcino Nogueira, diretor-geral da UTF-PR Campus Campo Mourão. Nosso primeiro entrevistado é o doutor Marcelo Brito. Boa tarde, Marcelo. O microfone. Boa tarde, Pedro. Marcelo, você é oftalmologista e abriu recentemente uma clínica notável aqui na cidade, descendo ali o centro médico, no meio da quadra, e a gente discute aqui no programa algumas decisões que a pessoa toma ao longo da vida, entre elas a sua formação superior. Em que momento você decidiu ser médico? Pedro, descendo do centro catequético, a gente decidiu ser médico logo no fim da minha formação de segundo grau, quando na verdade eu buscava uma carreira onde eu pudesse ter um futuro um pouco além do horizonte que me traçava. Meus pais tiveram bastante sucesso na sua carreira bancária, mas eu não tinha parentes que me servissem como exemplo de carreiras a nível superior. Então eu tive que decidir por mim o que eu poderia fazer, aonde eu poderia ser útil e de que forma eu poderia progredir. Analisei algumas carreiras, o que eu podia ser, pensei em ser diplomata, pensei em ser engenheiro, mas eu achei que junto das minhas virtudes, das coisas que eu gostava, do que eu acreditava que eu pudesse fazer, ser médico era onde eu melhor me encaixava. Ok. Também tem o lado nobre da medicina, de poder ajudar a salvar vidas, no seu caso, que é oftalmologista, algumas pessoas sentem uma grande realização a recuperar a visão e algumas especializações no seu currículo, permita-me aos telespectadores ler, você se formou na Universidade Federal do Paraná, uma universidade bastante respeitada, fez residência em Taubaté, fez especialização em cirurgia plástica ocular, também em trauma, em oftalmologia e medicina estética. Ou seja, dentro da oftalmologia você buscou algumas vertentes importantes, e que traz aí também o sonho de algumas pessoas, como por exemplo, se você puder explicar um pouquinho melhor para nós, a cirurgia plástica ocular. Pedro, a cirurgia plástica ocular é uma das 12 subespecialidades que a medicina tem, que a oftalmologia tem. Quando a gente faz o curso de oftalmologia, você é apresentado às várias disciplinas, e por uma razão ou outra você pode se apaixonar mais por uma delas, e eu me apaixonei pela parte de cirurgia plástica. A cirurgia plástica ocular, ela consiste em cirurgias, tanto estéticas quanto reparadoras, da face, exceto o nariz. A gente faz cirurgias, aquelas das bolsas palpebrais, os olhos caídos, sobrancelhas caídas, também fazemos na cirurgia plástica, aplicações de botox, preenchimentos, e também das cirurgias reparadoras, pessoas têm problema no canal lacrimal, tumores, algumas deformações, acidentados, Então a cirurgia plástica, ela trabalha tanto na parte estética, quanto a reparadora. Bacana, e daí veio a calhar as formações do nariz estética e plástica, né? E o trauma seria uma situação de... São as emergências oftalmológicas em geral, né? Desde as mais simples, a gente considera um trauma ocular, como um corpo estranho, até as mais importantes, como uma perfuração, acidentes automobilísticos, né? Onde você vai correr para salvar o olho. E na faculdade de medicina, a gente percebe que, em algumas visitas que fiz em universidades, que existe um cheiro forte de formal em algumas disciplinas, né? E trabalha com o corpo humano, o que de repente pode ocasionar alguma resistência. Foi fácil acostumar com essa situação? Para alguns é mais fácil, para alguns é mais difícil. Eu vou te dizer que teve algumas situações bastante engraçadas, até durante a faculdade, alunos esmaiando ao ver o primeiro cadáver, o cheiro, você se habitua, mas eu acho que mais difícil do que você se habituar com o cheiro do formal, é você se habituar com o cheiro de sangue. Você se apresentar ao corpo que nos é oferecido para estudarmos, é uma coisa. Você ser apresentado a um corpo que precisa ser salvo no hospital, isso é outra coisa, e acho que isso é a parte mais difícil. Quando você está lidando com a parte teórica, você se habitua, pode ter tempos diferentes, mas você se habitua. A parte de encarar realmente o paciente no hospital, seja no ambiente clínico, seja no ambiente cirúrgico, isso realmente é muito mais difícil. Uma vez eu vi uma história, onde um mecânico diz o seguinte para o médico, doutor, eu tenho aqui a minha moto, a moto é como se fosse o corpo humano, ela precisa de ser, de movimentar o seu gás, a sua gasolina, passar pelo motor, e aqui eu faço, refaço o motor, arrumo, faço as correções, e eu ganho tão pouco, o senhor ganha tão bem. O médico falou, bom, tente fazer o mesmo procedimento com a moto ligada. Sem razão. Não ouvi essa história, mas tem razão. É verdade. É bem mais difícil. É, começa por aí a comparação. E também em tantos anos de estudo, a formação de um médico, depois residência e as especializações, em algum momento pensou em desistir, doutor? Eu acho que talvez no começo da faculdade, Pedro. A gente vem num ritmo escolar. Normalmente, quem está frequentando uma escola de medicina, uma faculdade de medicina, dificilmente teve muitas dificuldades no decorrer de seus estudos. Passou bem pelo primeiro grau, pelo segundo grau, mas a faculdade já se apresenta de uma forma bastante diferente. Eu mesmo, logo no primeiro ano, na minha primeira prova, eu fui a entender o que era o curso de medicina. Quando eu tive que estudar 400 páginas em três dias, para a primeira prova, e aquilo realmente choca. E você é apresentado para um sistema que você não está habituado. Então, no começo, você repensa se é realmente aquilo que você quer, se você está preparado para aquilo ali, porque normalmente você é muito jovem, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Então, você pensa se aquilo realmente é o que você vai querer para o resto da vida. Eu acho que a maioria consegue fazer essa transição bem. mas é um momento que você realmente para para refletir. No decorrer da minha faculdade, por exemplo, nós tivemos apenas uma desistência de 80 alunos, eu acredito que é um número bastante pequeno. A faculdade nos apresentava bastante suporte, os professores eram professores que nos davam bastante assistência. Eu acho que isso foi fundamental para mim ter uma professora que conversava muito comigo nesse período em que eu pensava se eu estava na carreira correta ou não, se eu estava fazendo o que eu realmente queria fazer. Professora Márcia, e eu acho assim que ela também foi fundamental para que eu persistisse. Eu acho assim que hoje eu tenho condições de avaliar que eu fiz a escolha correta, eu acredito que estou extremamente feliz com a minha profissão, eu não me imagino em qualquer outra coisa hoje. Mas é o que eu disse, a gente tem que escolher muito cedo no que a gente vai fazer. E às vezes você corre o risco de fazer uma escolha emocional, em vez de fazer uma escolha técnica onde você realmente pensou para fazer aquela escolha. Geralmente a gente entra na faculdade e não está preparado para essa escolha ou às vezes não conhece a profissão. Eu percebo que algumas preocupações, por exemplo, fosse hoje fazer a faculdade após a experiência que possui, algumas situações até de marketing pessoal, contato com médicos seria melhor aproveitado. Mas isso veio de um amadurecimento e de uma compreensão melhor do que a carreira. E no final das contas também casou-se com uma médica e hoje ela é companheira de trabalho na clínica. Como é ter uma esposa, uma companheira também formada em medicina e trabalhar junto com a esposa? Eu acho que nesse caso há uma sinergia muito importante. A carreira médica como várias outras carreiras ela exige um comprometimento muito grande. Você sabe que hora que você vai você não sabe que hora que você volta. E no caso de ter a minha esposa médica ela pode compreender um pouco mais esse exercício até porque ela também tem situações como a Luiz. nós temos formações semelhantes então a gente acaba tendo opiniões semelhantes mesmo com visões diferentes. Então é muito mais fácil a gente chegar a consensos a gente administrar a clínica o pai dela era médico ela tem uma experiência familiar também a respeito. Então nesse caso eu acho que foi bastante interessante a gente consegue caminhar a mesma trilha que outros caminham sozinhos a gente caminha juntos e a gente sabe que isso é mais fácil. E às vezes mantém porque nesse mundo corrido ainda mais médico que às vezes atende após o expediente chega um pouquinho mais tarde e de certa forma sabe que a esposa está ali próximo o contato é maior e também a sintonia de poder conversar e trocar uma ideia sobre algum paciente de certa forma compensa o fato da correria do dia a dia pela área da medicina. O TV Inovadora sai para um breve intervalo e já retornamos.